Música Música Quer ver como tinha o meu filho daD cônia? Música Vou pela perda pela Música 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 E você está passando E mandou te dizer Que Deus está cuidando E eu sou Quem era pra você aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Ela chegou a tirar aí 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 Maravilhosa Sejam muito bem-vindos Ao grande dia de vocês Agora é real Of Improvável Vocês nunca deixaram de sonhar E não desistir Parece que é o lema da vida de vocês Né Porque desde aquele início Lá atrás Quando a Tainá não tinha certeza Hoje estamos aqui Pra fazer essa pergunta Que no coração No semblante de vocês Já foi respondida Mas então Tiago Querendo saber também A sua resposta Pergunta o seguinte Você está pronto Pra continuar amando Cuidando Respeitando Respeitando Sendo fiel Sendo família Sendo feliz E fazendo o Tainá feliz Por todos os dias Por todos os dias De suas vidas Sim E você está aí Tendo essa certeza Também está pronta Pra continuar amando Cuidando Respeitando Sendo fiel Sendo família Sendo feliz Fazendo o Tiago feliz Por todos os dias De suas vidas Sim Por toda a minha vida Então Sendo sim As respostas de vocês Nós temos certeza Só quem é pai de menina Pra entender Não quero nem pensar Quando surgir o assunto E namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro Dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai Teu melhor amigo Quando acordar E não me ver Fica triste E não tente entender Pede pro papai Do céu me proteger Papai do céu me proteger O homem está fazendo O mesmo que você O meu mundo azul O show estava pensando Eu falei Meu Deus O quanto foi maravilhoso Na minha vida Colocou uma Uma esposa maravilhosa Na minha vida Uma companheira Eu lembro quando A gente não tinha nada Quando eu chegava Às vezes Num barzinho Fiz que a gente Estava passando Na pandemia Que a gente chegou Até a nossa família Não saber Passar fome juntos Isso é muito difícil Ali pra mim E eu chorar E pensar que nunca Ia dar certo Na minha vida Foi onde Deus Abriu as portas Pra tocar E muitas pessoas Falavam assim Não, coloca outro Porque ele não vai Pra lugar nenhum E eu sempre levava Esse choro pra casa E chorava no seu ombro E falava Realmente eu não vou Pra lugar nenhum Mas eu nunca desisti No momento de vista Que eu gravasse um CD E que desse CD Veio outro Veio outro Veio outro E hoje Eu posso dizer Que a gente está Em um lugar Que foi onde Deus Colocou a gente Bem escolhido Mas nem tudo só Mas a gente tem que ir Sim Como eu parei Pra pensar Eu falei Deus Eu lutei tanto Pra chegar até aqui Por que esse pensamento Eu creio que Se fosse o inimigo Querendo Porque eu voltasse Pra onde eu estava Mas eu lembro Que quando eu chorei De madrugada Eu te acordei Quatro horas da manhã Chorando e falei Me ajuda Pelo amor de Deus Tá difícil pra mim Eu não consigo É Eu lembro quando Eu lembro quando É Eu cheguei Eu cheguei a te conhecer Em uma festa E eu te chamei No Orkut E falei Você acredita Em amor à primeira vista Foi o que aconteceu comigo Tava Um DJ tocando funk Eu falei Meu brother Se desse som aí Coloca uma rocha Bem gostosa aí Que ele colocou Asas livres Eu fui lá E arrochei com você E eu A partir daquele dia Eu falei Eu tenho que fazer Alguma coisa Pra impressionar ela Comprei um litro de vodka Assim E hoje eu vivendo Isso tudo Tantas coisas Que a gente passou Eu cheguei pra você E falei Que eu tinha um carrão Mas na verdade Eu tinha uma chinerai Por isso que ela Entrou de chinerai E eu falei Eu falei pra você Que eu tinha um carrão Que uma vez Quando eu cheguei lá De chinerai Eu falei Poxa Meu irmão Pegou O meu carro Eu tive que vir Com essa moto Eu falei Que o meu carro Era preto Igual Que você Entrou Só que Deus Foi tão maravilhoso Na vida da gente Que as vezes Dinheiro não é nada É Não existe coisa melhor Do mundo Que a gente Tá vivendo Que a gente Tá vivendo hoje Proporcionar coisas Boas pra nossas filhas Pra nossa filha Pra os nossos amigos Que estão aqui E eu Eu quis fazer o melhor Pra mim E pra todos nós E do jeito Que todos merecem E eu preparei Uma surpresa Pra você Maravilhosa Que foi uma surpresa Que é te agradecer Por você Ter andado comigo Andado comigo De chinerai Deus foi tão maravilhoso Na vida da gente Que eu Te dou aquele Belíssimo carro A minha Lembra que você Me pediu Um presente De casamento Eu e Laurinha Preparamos um presente Muito especial Pra você Eu não sei O que é que Essa mina Tem Pra me deixar Assim Meu bem Eu não sei O que é que Eu não sei Me penso Me impedir Não posso Me precipe Me apaixonei Por esse olhar Sua boca Me imprecife Me demanco Só quero Me enxar Então Acabou Me peço Só Me limita Eu não sei Muitas Eu não sei Me apaixonei O que eu Lhe daria Nesse dia tão especial Mais de tudo Você já tinha Então eu queria te dizer Que nossa vida A partir de hoje Não será mais a mesma Daremos um passo A frente Dentro de um momento Tão especial Eu posso te dizer Que ele se tornará mais ainda Em nosso coração e pensamento Há um grande sonho E Deus com sua infinita bondade Está realizando Dormi alguns dias atrás Com uma fé tão tremenda no meu coração E ele realizou Da forma mais incrível como prometeu Na oração eu dizia Senhor, nos dá um presente Como fruto do nosso amor E ele respondeu provando O quanto ele é fiel em nossa vida Aquinho Como prova do amor de Deus Eu guardei o seu presente Só pra te dizer Que dentro de mim bate dois corações E que ele te escolheu Falando pela hora Só relaxando Mas já se pegou A mulher que eu não vou morrer Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Eu posso te perder Mais uma vez Espera um casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Você é no casamento E volta pro seu ex Volta pro seu ex